Chega mais pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos fazer uma análise completa, um pouco mais apurada ali, de mais um produto da marca Gradiente da linha Cobre Collection Electrodomésticos. Tenho aqui em mãos o liquidificador dessa vez, olha só, que é o modelo Revolution Glass 1000 watts. Galera, pensa numa coisa charmosa, numa coisa bonita, que é os produtos da Gradiente da linha Cobre Collection Electrodomésticos. Eu fiz a análise da cafeteira, que eu achei show de bola, e eu utilizo aqui em casa praticamente todos os dias. E aí agora chegou pra mim aqui, ó, o liquidificador. Bora tirar da embalagem, mostrar aí pra vocês as principais características e o que ele tem a oferecer. Então galera, pra quem acompanha o canal, viu que eu fui recentemente lá a convite da Gradiente em São Paulo, conhecer um pouco mais sobre a marca, toda a sua história, essa marca pioneira aí, né? Uma marca brasileira. E aí galera, eu fui lá conhecer todos os seus produtos, a linha de caixas de som, também a linha de eletrodomésticos, e a marca é sensacional. Dá gosto de ver ali os produtos, todo o carinho que ele tem ali, com os seus produtos, né? Desde ali na montagem, tudo ali, até chegar no consumidor. E aí galera, tô aqui com o liquidificador. Eu até mostrei pra vocês ali no vídeo que eu fui conhecer a empresa e tal, eu até mostrei o liquidificador e os outros produtos da linha Cobre Collection, mas eu não fiz uma análise mais apurada, mais aperfeiçoada, digamos, mostrando os detalhes. É por isso que aqui estou com o liquidificador, exatamente pra mostrar pra vocês detalhadamente sobre o produto. Seguinte galera, ele tem mil watts de potência, conta com cinco velocidades, com alta potência, tendo o copo de vidro resistente e desmontável. Olha só que chique o copo de vidro, hein? Além disso, essa cor, cara, que é da linha Cobre Collection, que também tem algumas caixas de som da linha Cobre Collection, que eu sempre fui apaixonado. E aí ele vem e eles lançam os eletrodomésticos, que eu falei, cara, é sensacional, são muito bonitos, são bem charmosos. A pessoa que comprar a linha completa e montar ali a sua cozinha, deve ficar show de bola. Inclusive, eu, como eu tenho ali a cafeteira, eu já estava louco pra poder receber algum outro produto, pra poder fazer a análise e completar a minha cozinha ali com essa linha Cobre Collection. Além disso, ele conta aí, ó, com força máxima, com segurança e eficiência, lâminas afiadas com alto poder de trituração. A gente vai fazer também um teste, vou fazer uma, tipo um suco, com uma polpa de suco ali, com a polpa congelada, pra gente ver ali se ele tem uma boa trituração, né? Além disso, ele tem aí, ó, exclusiva Cobre Collection, que é a linha, né, juntamente com o aço inox escovado, pra dar um charme a mais aí no liquidificador, né? E aqui, galera? Ah, vamos ver se tem mais alguma outra característica. Mil watts. Ah, ele tem as lâminas afiadas, onde você consegue tirar essa parte da lâmina, pra poder enxaguar e lavar mais direitinho, né? A jarra de vidro com capacidade de 1,5 litro resistente e desmontável, que não deixa gosto ou cheiro, e é muito fácil de limpar, realmente. E ele tem aqui, que ele é uma questão de silencioso, o selo de ruído, tendo ali o nível 2, olha só que bacana, tendo ali 87 dB, show de bola, marca gradiente, nananana, 127 volts. Bom, aqui do outro lado, da mesma forma, e uma coisa bacana é que a gradiente disponibiliza aí dois anos de garantia nos seus produtos. Aqui tem mais algumas outras características. Aqui dá pra você fazer bolos e mousses, frozen, aquelas batidas, né? Vitaminas e sucos, panquecas e massas. Show de bola. É isso aí, galera. Bora aqui ter um tirado da embalagem? Bora conhecer aqui o que vem dentro da caixa? Manual de instruções, certo? Aqui temos a tampa, bora averiguar aqui essa tampa? Ah, legal. Inclusive, ela tem uma tranca aqui, na parte de cima, que ali você gira e retira essa parte, que é a parte dosadora, né? Caso você queira adquirir mais alguma coisa dentro ali, ao que estiver fazendo a sua receita, ou suco, como açúcar ou alguma outra coisa, aí só você abrir aqui a parte de cima. Além disso, ele tem essa parte aqui emborrachada, exatamente pra fazer uma boa vedação na questão do copo, né? Legal. Muito bem. Bora ver aqui mais. Produto muito bem embalado também. Aqui temos a jarra. Ah, cara, olha que top. Cara, é muito bonito, né? Olha só. Sensacional, né? Aqui abaixo. Ah, garota. Aqui você retira pra poder exatamente ter uma boa lavagem, né? Olha só que show. Temos as lâminas aí, ó. Tanto aqui abaixo, quanto aqui acima. Aqui pra poder não ficar preso aqui, às vezes, algum pedaço de alguma coisa, né? Ele tem essas lâminas exatamente viradas pra baixo. Olha só, bem pensado. Show de bola, ó. E aí, ó. Você encaixa novamente, lavou direitinho, muito bem. Enroscou. E aí você mete pau fazendo suco aí. Olha aí, galera. Além disso, temos aqui, ó. Os MLs, que também, ó. 250, 500, 750, 1 litro, 1,250 e 1,5 litro, que é o máximo aí, ó. Show de bola. Bora ver aqui mais a questão do motor. Ah, legal. Vou puxar aqui a caixa de lado. Ah, garoto. Olha lá, galera. Realmente é muito bonito, né? Bom, eu já conhecia, como eu falei pra vocês, mas toda vez que você bate o olho, não tem... Só pra vocês terem noção, não tem uma pessoa que não vem aqui em casa que não bate o olho ali na minha cafeteira e fala, nossa, mas que bonita. E ali vê que é a marca Gradiente, né? Porque realmente, galera, esta cor, olha que charme que é isso daqui. É muito bonito, cara. Legal. Aqui abaixo, olha só, o fio. Tendo ali 127 volts, que é a... Olha aí, galera, muito bonito, cara. Essa parte de inox aqui, com a cor de cobre, né? A logomarca, legal. Aqui temos a questão da potência, olha só. Aqui, legal. Ele é escalonado, né? Você vai girando, certo? Até chegar na potência máxima aqui, que é o 5, né? Até você chegar aqui acima e desligar. E ele tem dois modos aqui, que é o modo triturar, aqui na parte de cima, e aqui o modo que é o modo pulsar, né? Você vai dando cliques assim, vai vum, vum, vum. Legal, né? Olha só que top. Muito bem pensado, né? Show de bola. Que lindo. Abaixo temos aqui as suas bases de borracha, né? Exatamente para ter uma boa fixação na superfície. Vamos fazer a montagem aqui? Beleza? Fechou? Muito top, né? Olha que lindo, cara. Muito charmoso. Caramba. Bacana demais. Agora vamos lá, então, ó. Bater uma polpa de suco aí, congelada, para ver se vai se sair bem. E bora testar aí a questão do triturar, o pulsar e essas outras velocidades aqui, até o nível 5. Muito bem, pessoal. Está aí, ó. Todo montadinho, já conectado ali na tomada. A polpa está aqui, ó. Congelada. Vamos bater ela aí, né? Para a gente poder fazer esse suco gostoso. Para quem não sabe, é um suco de coquinho. Uma fruta típica aqui da minha região, que eu sou muito fã e gosto demais. E normalmente, dependendo do liquidificador, como eu tenho aqui o meu aqui em casa, como não era tão potente, eu sempre colocava para descongelar primeiro a polpa, para depois bater, porque ele não dava conta de bater, né? Vamos ver se aqui vai ser eficiente nessa questão também. Acredito que sim, como ele é um pouco mais potente, ele tem mil watts, e ele tem o modo triturar, triturar gelo, né? Então, ele vai ser ideal aí, para me fazer os meus sucos aí do dia a dia. Vamos aqui então fechar. Bora lá então. Muito bem, está fechado. Outra coisa bacana é que assim, quando você coloca o copo, você gira ele, para ele poder ativar a alavanca, né? E ele ficar preso aí na base. Vamos lá então. Nível 1. Ô louco! No nível 1 já bateu, velho. Eu achei que ia ter que colocar o nível 5. Olha aí, galera. Para poder triturar. Já acabou o gelo. Temos aqui também, ó, nível 2. Ele acende essas luzes aqui também, que dá um charme a mais. Nível 2. Nível 3. 4. 5. Olha aí, galera. É brabo, hein? Beleza. Caramba. Realmente muito potente. E aqui ainda temos o modo triturar. Olha lá. Ele dá essas alavancas, né? Isso aqui também ajuda demais. E aqui o modo pulsar. É, galera. Sensacional. Já está aí triturado desde o nível 1. Aí, ó. Batidinho o suco. Bom, pessoal. Como vocês viram, ó. Testado e aprovado. Super potente. Me surpreendeu. E na questão da sua potência, achei que ia ter que colocar ali no nível 3, 4 ou 5 para poder triturar aquela pedra de gelo. Cara, no nível 1, rapidamente ali já bateu, já triturou. Show de bola. Realmente mostrou aí o quanto ele é potente desde o nível 1, né? E agora, para fechar com chave de ouro, bora curtir aqui esse suco maravilhoso que eu gosto demais. Aí estou. A geladérrimo está até descendo a aguinha aqui nas laterais. Pingou aqui um pouquinho também. Mas isso aqui é a água do gelo, né? Que ele está todo aí gelado. Vamos lá, então. Delícia, cara. Muito bom. Meu suco preferido de coquinho. Deixa nos comentários abaixo aí se você conhece essa fruta, né? E se você já bebeu esse suco. Galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Está aí uma super indicação da linha Cobre Collection. Além de muito bonito, potente, jarra de vidro, moderno. Linha Cobre Collection, que é muito charmosa, né? Tem aí tanto cafeteira, tem a sanduicheira, tem o liquidificador, né? Tem a chaleira. Tem uns produtos muito bacanas aí da linha Cobre Collection. Eletrodomésticos da Gradiente, que vale muito a pena para você dar um charme a mais na sua cozinha, né? Está aí mais um para a minha coleção aqui na minha cozinha. Que, claro, sem sombra de dúvidas, irei utilizar aí todos os dias. Bom, se quiser comprar aí, o link vai estar na descrição. Com, gentilmente, a linha Gradiente aí, ó. A marca disponibiliza o cupom de 20% para vocês aí no site inteiro da Gradiente. Tanto os eletrodomésticos, quanto as caixas de som, se você quiser comprar. Que é o Jeff Recomenda 20% para você ter 20%. Então, ó, corre lá e adquira já o seu, pois vale muito a pena. Além de muito bonito e é muito eficiente. Valeu, galera. Saúde a todo mundo, um forte abraço e até o próximo vídeo. Nossa, muito bom.